Na vinda de Jesus Quanta surpresa, tristezas e pavor pra quem ficar Notícias e manchetes nos jornais No rádio e a televisão no ar Um acontecimento nunca visto O mundo em breve irá passar Aquele que zumbou e riu de nós Desesperado foi-se a perguntar O que aconteceu com minha esposa? No leito só ficou o seu lugar Nas irmãs meus colegas que eram crente Sumiu e ninguém sabe onde está Os filhos não regressam para casa O esboço desapareceu do lar Nas conduções sumiram os passageiros E quem ficou não sabe explicar Meu pai me anunciava o evangelho De repente não ouviu mais falar Mamãe que era crente me amava Não teve tempo para me abraçar Os crentes cultoavam na igreja Ficaram só os bancos no lugar Foi tão tamanha a destruição Desastres pela terra e pelo ar Mas vai aparecer quem já foi crente Só esses é quem poderão falar O que vocês acabaram de ver O que vocês acabaram de ver Eu mesmo já usei muito pregar Fiquei porque desvi no evangelho Arrependido posso afirmar Foi Cristo que arrependido Foi Cristo que arrebatou a igreja Feliz foi quem estava a esperar Foi Cristo que arrebatou a igreja Feliz foi quem estava a esperar Feliz foi quem estava a esperar Foi Cristo que arrebatou a igreja 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 Obrigado.